Sou Daniele Costa, professora da Universidade Federal do Pará, doutora em bioinformática e sou fundadora das Manas Digitais. Então, Dani, como foi que surgiu o projeto? O projeto surgiu em 2018, de uma reunião de mães que trabalham na tecnologia da informação e que se sentiam cada vez mais preocupadas com a entrada menor de mulheres em cursos nessa área tecnológica. Então, o público que vocês mais focam é no vulnerável, que não tem acesso? Sim, principalmente da região norte, que é a nossa maior atuação. Frente a outros programas nacionais, a gente tem a nossa região como prioridade. Então, é incentivar meninas e mulheres do norte a verem essas carreiras como potencial futuro profissional. E, assim, além de tudo, a disparidade que a gente vê na questão do acesso, quais são as outras dificuldades que vocês encontram quando vocês estão atuando nas escolas? Nas escolas públicas é o sentimento de realmente necessidade, ter frentes e ações dessas que fazem isso pelas escolas públicas, porque a gente vê um grande apartheid digital. As escolas privadas têm essa condição desse investimento. E, muitas vezes, a escola pública recebe isso de uma forma que não é bem planejada. Então, às vezes, a escola tem o computador, mas as pessoas não foram capacitadas. Ou as pessoas querem trabalhar com isso, mas não têm a infraestrutura. Então, a gente vê muita carência. E o público da escola pública realmente é vulnerável. Então, são crianças que, muitas vezes, não têm acesso ao computador. Na sua casa, às vezes, só tem um celular, que é dividido com a família toda, com planos de dados limitados. Então, quando você coloca, por exemplo, ações de, ah, vamos usar a educação à distância para ensinar as crianças. Mas o plano de dados do pai e da mãe dele não permite que ele tenha esse acesso, entendeu? Porque o máximo que ele vai poder acessar nesse plano é um WhatsApp. Sabe aqueles planos que liberam as redes sociais? Então, é o máximo que essa criança consegue. Ela não tem um browse, ela não tem um plano que carregue um YouTube, que carregue... Você está entendendo? E elas realmente são muito carentes. Muito carentes de acessar e saber acessar. Porque você mexer o dedinho na tela não é o suficiente para dizer que você é uma pessoa alfabetizada digitalmente. Então, como é que a gente consegue superar os desafios da falta de conectividade na educação? Políticas públicas. Precisa de muita política pública. E política pública que não atue só, vamos dizer assim, limitada. Ela tem que ser muito bem articulada. É a educação, é a gestão da escola, é as famílias, né? E são os educadores. A gente não pode deixar essas pessoas de fora. Não é só investir em compra de computador e software. Não, é investir também em capacitação e em como melhorar o uso dessas pessoas a partir da tecnologia. E de que forma, garantindo esse acesso de qualidade, como é que isso melhora o futuro, as perspectivas? Tanto pessoal quanto do país, a gente dizendo a longo prazo. Tem uma pesquisa da ONU que deixa claro que 90% das profissões do futuro vão exigir conhecimento em ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Isso é claro pelos estudos. E quando a gente não dá acesso para essas pessoas, muitas delas vão sofrer com isso. Com desemprego, com a falta de qualificação, com as dificuldades do dia a dia de se manter. Então, dar essa oportunidade de elas conhecerem essa área e saberem trabalhar isso no seu contexto de vida, permite que elas acessem essa fatia de mercado de trabalho. E assim, a gente estava conversando que existe uma diferença entre a profissão antes e depois da pandemia. O que foi que vocês observaram, tanto na questão dos alunos, quanto na questão dos próprios educadores? Antes da pandemia, a gente tinha os investimentos, principalmente os investimentos públicos ao longo da história para digitalizar essas escolas, mas ainda não havia uma articulação de como gerir e capacitar, dar manutenção para essa digitalização. Quando chega a pandemia, a tecnologia foi fundamental para que os processos continuassem funcionando. E aí, muitas das pessoas que antes da pandemia tinham resistência a usar, foram obrigadas a usar. E se quebrou um paradigma, inclusive no mercado do tipo A, o EAD não era muito bem aceito, o trabalho remoto nunca foi bem aceito. E quando a pandemia chegou, foi o que manteve os mercados do mundo funcionando. E provou-se que as pessoas podiam trabalhar em casa e provou-se que as pessoas poderiam estudar nessas condições. Então, como foi que tu conheceste o projeto? Ah, eu conheci o projeto através da Açaí Valley, que é a Valley que fomenta as startups, o movimento empreendedor aqui no Pará. E como foi que tu começaste as atividades, as primeiras que tu desenvolvestes? Eu comecei com uma reunião com a Dani, que é a fundadora, e ela me chamou tempos depois, assim, um mês, semanas depois, para desenvolver um projeto de UX para um banco de dados de mulheres cientistas, RBMC, Rede Brasileira de Mulheres na Ciência. E foi o meu primeiro projeto como humana. E foi uma experiência, assim, que rompeu barreiras na minha vida, porque eu nunca me imaginei de tamanha inserção na área da tecnologia. Eu vim de família pobre, eu vim de uma periferia, uma rua não muito cheia de oportunidades dentro de Coraci. Digamos assim, uma boca de fumo. E eu gosto muito de lembrar disso, porque eu nunca imaginei, a Melissa de 12 anos, a Melissa de 14 anos, que entrou no ensino médio, nunca imaginou na vida que ela trabalharia na frente de um computador. Que ela trabalharia com tecnologia, desenvolvendo e rompendo barreiras machistas no nosso sistema, que acredita que mulheres não são capazes de desenvolver, de se desenvolver profissionalmente dentro da área de TI. Entendi. E de que forma o projeto tem te mudado, assim? Tu já tinha acesso à internet, a computadores quando começou, ou ele melhorou a partir do projeto? Olha, eu fiz ensino técnico, em design, só que eu só tinha acesso a um computador que era de toda a família, e a internet, ela faltava muito, ela caía muito, não era verdadeiramente um acesso livre na internet, de qualidade, não era. Empoderamento macro, porque eu nunca me imaginei uma mulher completamente inserida e valorizada dentro de qualquer área. Porque a gente cresce ouvindo que a gente tem que aprender a lavar e cozinhar. Eu ouvi inúmeros comentários como, tu tem que aprender a cozinhar porque o teu marido vai exigir que tu faça isso, porque essa é a tua função na sociedade. Hoje, eu tenho que ser uma excelente UX designer, porque essa é a minha profissão.